Nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre estrutura própria para afiliado. Vale a pena ter, não ter, como fazer, quanto custa isso? Agora um alerta importante. Provavelmente você já deve ter assistido vários vídeos sobre esse tema aqui mesmo no YouTube. Mas fique até o final, porque eu vou te mostrar direto da tela do meu computador três formas práticas de você fazer a sua estrutura própria vender cada vez mais. E aí, gostou da ideia? Então vem comigo após a vinheta que eu vou te mostrar como montar uma estrutura própria que vai te ajudar muito na sua jornada como afiliado. Olá, muito prazer. Seja bem-vindo e seja bem-vindo aqui no meu canal. Meu nome é Henrique Carvalho. Eu trabalho com marketing para afiliados de forma profissional e criei esse canal com um objetivo, trazer conteúdo de valor de forma simples e prática e ajudar a você e outras pessoas que estão aqui nesse mercado. Antes de começar esse conteúdo, que eu tenho certeza vai te ajudar muito, já que vamos falar sobre estrutura própria para afiliados, eu gostaria de te pedir para se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo, comentar. Eu sempre respondo todos os comentários e dá aquele joinha caso você tenha gostado aí do meu conteúdo. Acredite, isso é muito simples para você e é uma ajuda muito grande aqui para o meu canal, para fazer o YouTube entregar esse conteúdo para muitas pessoas. Também queria te fazer dois convites. O primeiro é me seguir lá no Instagram. Eu sempre faço lives, posto conteúdo, tiro dúvida, abro aquelas caixinhas de perguntas. Então vai ser muito legal ter você lá para a gente interagir bastante. E o segundo convite é conhecer os meus treinamentos. Eu deixei o link aí na descrição. Muita atenção agora. Nesse vídeo, eu vou te mostrar de forma prática o que é uma estrutura própria e vou te ensinar três estratégias. Essas estratégias você pode, ainda hoje, começar a implementar elas aí na sua estrutura que você vai estar criando. E como essas estratégias me ajudam demais no meu negócio, eu vou, ao final desse vídeo, disponibilizar dois presentes para você. Você vai ver ao longo do vídeo que eu vou usar duas páginas prontas que eu criei, vou subir essas páginas na minha estrutura e montar a estratégia para vender. Eu vou te dar essas duas páginas gratuitamente. É só assistir o vídeo até o final e ir lá no link que vai estar na descrição. Para começar a falar sobre estrutura própria, primeiro eu preciso te explicar o que é isso. Então, quando a gente entra em uma plataforma de afiliados, seja Hotmart, Bripe, Monetize, qualquer uma delas, a gente escolhe um produto e a gente recebe ali o link, o nosso link de afiliado. Esse link, quando a gente coloca ele em um navegador, ele vai abrir a página de venda do produto. Se você observar, essa página de venda vai ter um domínio, o www.algumacoisa.com.br. Esse domínio é de propriedade do dono daquele produto, que a gente chama URL do produtor. A página de venda desse produto vai estar hospedada em um servidor de hospedagem. Então, assim, a grande maioria dos afiliados divulgam os produtos usando a estrutura do produtor. E, de verdade, não tem problema nenhum em você fazer isso. Agora, se você está pensando em dar um passo além, desenvolver ali estratégias um pouco mais avançadas para alavancar os seus resultados, é muito bom que você já pense em montar a sua estrutura própria. Se você hoje decidir montar uma estrutura própria, você vai precisar de duas coisas. O seu domínio e da sua hospedagem. Então, para facilitar, eu estou deixando aqui nas descrições o link da Hostinger, que é o serviço de hospedagem onde eu tenho as minhas páginas. Além disso, estou deixando um cupom que vai te dar 10% de desconto em qualquer produto da Hostinger. Além desse desconto aí de 10%, se você decidir contratar um plano de hospedagem por um ano na Hostinger, o seu domínio sai de graça. Ok, Henrique, entendi o que é a estrutura própria. Mas me diz aí, quais são as vantagens de eu montar a minha estrutura própria hoje? Para fazer isso de uma forma muito prática, eu vou agora compartilhar a tela do meu computador e te mostrar três estratégias que podem alavancar muito os seus resultados, todas elas usando a estrutura própria que eu tenho e que você possivelmente vai ter também. E a primeira estratégia que você pode usar com a sua estrutura própria é exatamente essa que eu vou mostrar para você agora direto da tela do meu computador. O que seria essa primeira estratégia? É exatamente você usar a sua estrutura para criar páginas de venda no seu domínio e fugir da concorrência da URL. Vou dar um exemplo prático disso daqui. Eu acabei de entrar aqui na Hotmart e peguei um produto que eu já divulgo, que chama Inglês com a Gringa. A página do produto é essa daqui. Então, se você perceber, o domínio é inglêscomagringaoficial.com.br. Todos os afiliados que não estiverem usando a estrutura própria vão acabar utilizando essa mesma URL para fazer a divulgação do produto. E isso no leilão do Google Ads, seja na rede de pesquisa, na rede de display, vai gerar uma concorrência. Imagina todo mundo anunciando com o mesmo domínio. Uma das formas que você pode utilizar para fugir dessa concorrência é colocar essa página de venda na sua estrutura. E essa é uma sacada muito legal. Eu vou te mostrar aqui de forma prática como a gente colocaria essa página na sua estrutura. Então, vamos lá. Eu estou aqui com o meu WordPress. Vou acessar ele. O WordPress você instala na sua estrutura, na hospedagem da sua estrutura, quando você contrata lá o plano da Hostinger. E aqui dentro do meu WordPress, você vê que eu tenho um plugin que se chama Superlinks. Esse plugin, para você que quer ter estrutura própria, é essencial. Ele é muito barato, poupa um tempo absurdo para fazer isso aqui que a gente vai fazer agora. E para você é uma enorme vantagem se você quer ser um afiliado profissional. Eu vou deixar o link na descrição para você conhecer aqui o plugin Superlinks e ver as vantagens dele. Olha só. Com o Superlinks, eu vou aqui em Criar Links. Aqui dentro de Criar Links, eu tenho as minhas categorias. Eu posso criar categorias, por exemplo, para cada plataforma. Hotmart, Monetize. É uma forma só de você se organizar. Eu tenho uma categoria aqui de produtos campeões, categoria de lançamentos, categoria de novos produtos. Você pode criar quantas categorias você quiser. Vou aqui agora em Adicionar Novo Link. E aqui eu seleciono a categoria que eu vou colocar, essa página que eu vou criar. Por exemplo, Ah Henrique, eu quero criar uma categoria nova. Você clica aqui e coloca Hotmart. Pronto. Agora você tem uma categoria Hotmart que você pode colocar todas as páginas, produtos da Hotmart que você for criando. Aqui você coloca o nome do link para se organizar. Então eu vou botar aqui curso, inglês, já tem até aqui, com a green. Observe isso aqui que é muito importante. O fazercursoonline.com é o meu domínio, que está hospedado lá na Hostinger. Eu vou agora criar um barra, alguma coisa. Então eu posso colocar aqui curso inglês com a gringa. E isso daqui que você está vendo, fazercursoonline.com barra curso inglês com a gringa, é exatamente a URL que você vai divulgar. Percebe como fica profissional e você não vai ter mais aquela questão da concorrência de todo mundo estar disputando a mesma URL. Ok Henrique, entendi essa parte aqui, mas como eu faço para colocar essa página aqui lá na minha estrutura? Deve ser super difícil. Não é. Com apenas dois cliques você vai resolver esse problema. Dois cliques mesmo. Vamos descendo. Você vai chegar aqui. O primeiro clique, você vai selecionar camuflador. Aí aqui agora você tem a URL de afiliado. Você vai lá na Hotmart, vai copiar a sua página de vendas, a sua URL de Hotmart, o Go Hotmart. Copiei. Volto lá no Superlinks. Vou colar isso daqui, certo? E vou dar o segundo clique que eu falei. Dois cliques. Salvar link. Olha que legal. Você tem agora a página pronta. Como assim Henrique? Você não fez nada. Pois é. Vou dar um clique aqui. Fazercursoonline.com barra curso inglês com a gringa. Está aí a página na sua estrutura. Aqui a página na estrutura do produtor. E aqui a página na sua estrutura. Viu como é fácil, rápido e ajuda muito? Olha só. Algumas pessoas têm medo de usar esses recursos, usar esses plugins aí como o Superlinks, porque diz, ah, a venda não vai cair para mim. Eu vou mostrar para vocês que com o Superlinks eu já uso há anos e é um mito. Eu vou entrar aqui na página oficial do produtor, vou descer e vou fazer como se eu fosse comprar o produto, tá? Então eu vou lá no botão onde eu vou comprar, garantir a minha vaga. Cheguei no checkout do produto. E aqui embaixo, está vendo que tem uma palavrinha REF? Você vai clicar, vai aparecer um código aqui. C, 7, 3, 4 e o restante. Esse aqui é o seu código de afiliado. Estou na página oficial do produto. O que acontece? Esse código tem que aparecer também na página lá que a gente acabou de criar com o Superlinks. Vamos conferir? Volto aqui na página. Olha o URL. Então é a página que eu criei com o Superlink. Vê que a página é completamente igual, tá, gente? Vou de novo aqui em garantir a minha vaga. Estou agora no checkout com a minha estrutura. Observem sempre o domínio aqui em cima. Vou lá embaixo. De novo no REF. Ó, C, 7, 3, 4, 280, 14K. Vamos na página oficial? C, 7, 3, 4, 280, 14K. Ou seja, a mesma referência de afiliado. Você vendendo tanto nessa página oficial como na página que você acabou de camuflar com o Superlinks, a comissão é sua. Então, essa é a primeira forma de você usar a sua estrutura de forma estratégica para fazer mais vendas. Vamos agora ver a segunda forma de usar a estrutura própria para alavancar os nossos resultados, que é exatamente fazendo captação de leads para lançamentos. O que seria isso? A gente sabe que durante um evento de lançamento, tanto o produtor quanto outros afiliados estão divulgando uma página de captura. Nessa página de captura, as pessoas vão entrar, por exemplo, em um grupo de WhatsApp onde vão receber as instruções para participarem do lançamento e depois ter a oferta de venda quando o carrinho abrir. Uma coisa que é bastante legal é que você pode sim, através da sua estrutura própria, fazer isso para você. Você ter a sua própria página de captura, você ter o seu próprio grupo de WhatsApp. Então, o que seria essa estratégia? Você criar a estrutura do lançamento fora da estrutura do produtor. Eu vou te passar o passo a passo para isso. Primeiro, você vai cadastrar um WhatsApp seu lá no grupo oficial do produtor. E isso é muito importante. Por quê? Porque toda a comunicação que estiver sendo feita lá, você vai replicar para o grupo que você vai estar criando através da sua estrutura própria. Segunda coisa que você precisa fazer, instalar aqui o Elementor, que é esse plugin aqui dentro do WordPress, gratuito, para a gente poder fazer a nossa página de captura. Uma coisa que é bastante legal é que se você está assistindo esse vídeo, você não vai precisar fazer a sua página de captura, porque ao final do vídeo, você vai poder baixar essa página que eu vou estar usando aqui. Pronto. Já com o Elementor instalado, você vai agora criar a sua página de captura. Para fazer isso é muito simples. Você vai aqui em Páginas, Adicionar Nova. E vai clicar aqui em Editar com Elementor. Com o Elementor aberto, você vai clicar aqui em Configurações e vai em Layout da página, marcar Elementor Canvas. Pronto. Como eu falei, no final da aula, você vai poder baixar essa página que a gente vai carregar aqui agora de forma gratuita. Depois que você baixar ela, você vai clicar aqui e vai em Meus Modelos. Se você observar, o modelo que eu vou estar te passando é esse aqui, Fábrica de Milhas. Você vai inserir esse modelo aqui na sua página, Aplicar. E você vai poder alterar tudo o que você quiser para participar de qualquer lançamento de agora em diante. O nome aqui do lançamento, a imagem do produtor, a data, isso aqui é tudo editável e você vai estar podendo baixar de forma gratuita, tá? Uma coisa que é importante é no Inscreva-se Agora, quando você clicar, em Link, colocar o link do seu grupo de WhatsApp que você vai estar criando para a captação. Ou seja, o grupo de WhatsApp onde os leads que foram acessando a sua página na sua estrutura própria estarão entrando. Depois de ter feito toda a alteração para o lançamento que você vai estar participando, é só publicar. Vamos agora voltar para o WordPress e aqui onde tem Slug do URL, você vai colocar o nome, por exemplo, do seu lançamento. Eu vou colocar Fábrica e se você perceber, aqui embaixo, a URL fazercursonline.com a minha estrutura barra fábrica de milhas. Eu vou atualizar e para a gente ver a página da nossa estrutura, você vai copiar essa URL, vai abrir uma aba anônima e vai colar a URL lá. Então está aí, a página de captura pronta para você divulgar o seu lançamento. E detalhe, essa não é a página do produtor, é a sua página na sua estrutura. As pessoas que se inscreverem aqui não vão estar entrando no grupo de WhatsApp do produtor, e sim no seu grupo. Você tem o controle, o lançamento está na sua mão. Vou salvar aqui. E agora, para encerrar com chave de ouro, vamos a terceira forma de usar a sua estrutura própria para alavancar seus resultados, que é exatamente criar uma página para vender no um a um. O que seria isso? Você já pensou criar uma campanha de tráfego pago para levar pessoas ao seu WhatsApp e lá tentar fazer a venda no um a um? Isso é possível e muito interessante através da estrutura própria. Olha, essa estratégia é muito poderosa, tem várias pessoas que usam e pode te ajudar a vender muito, tá? Então presta atenção aí. O que você vai precisar fazer para criar uma página de um a um na sua estrutura própria? Você já tem o elemento instalado, se você não tiver, você vai precisar instalar ele de novo. Você vai vir aqui em páginas e vai adicionar nova, exatamente como a gente fez na estratégia anterior. Vamos aqui clicar em editar com elemento, mais uma vez, clicar aqui em configurações e onde tem layout da página padrão, colocar Elementor Canvas e aqui no widget você vai subir o modelo de página que eu vou estar deixando para você baixar também aqui no final da aula. Mais uma vez, lembrando, esses modelos são editáveis, você pode mexer o que você quiser nele. Eu vou clicar aqui em meus modelos e eu vou clicar aqui nesse modelo 1. Vou inserir, aplicar. Pronto, abriu aqui essa página. Lembrando, toda editável, você pode mudar aqui o que você quiser, o título, você pode inclusive mudar o vídeo de venda, tá? É só clicar aqui no vídeo e trocar o link. Aqui é o link do vídeo lá no YouTube, só vai botar o link que você quer aqui. Descendo aqui, você pode fazer uma pequena descrição do curso, botar o preço e aqui que é o interessante, onde está o Falar com Atendimento Online, você vai colocar o seu WhatsApp. Ou seja, você não tem nessa página um botão para a pessoa comprar direto. É uma página onde ela tem a obrigação de abrir uma conversa com um atendimento online que eu coloquei aqui com um vendedor que no caso é você que vai tirar todas as dúvidas e fazer a oferta. Pronto, agora o que é que eu preciso fazer? Eu vou publicar a página e vou voltar lá para o WordPress. Exatamente como a gente fez da outra vez, onde tem slug do URL, eu vou colocar, por exemplo, o nome do curso, curso de ASB. E se você perceber, o link da página vai ficar fazercursoonline.com barra curso de ASB. Exatamente a minha estrutura que eu acabei de criar. Vou atualizar, vou copiar esse link e vou abrir também em uma aba anônima para você ver como é que ficou. Pronto, está aí, essa é uma página de venda no um a um, que a pessoa clicar vai abrir o atendimento no WhatsApp e você pode divulgar isso no tráfego pago, seja na rede de display, na rede de pesquisa, é só fazer uma campanha para essa URL que está na sua estrutura com a página que você acabou de criar lá no elemento. E aí, o que é que você achou desse vídeo? Um vídeo bem prático com três estratégias que você pode de verdade implementar ainda hoje. Se você curtiu, então se inscreve aí no canal, compartilha, comenta para a gente interagir. Ah, não esquece, eu vou deixar aí na descrição o link para você baixar o modelo das páginas que eu usei se você quiser replicar aí na sua estrutura própria, além do link da Hostinger e do plugin Superlinks, tá bom? Espero que esse vídeo tenha te ajudado e faça você vender cada vez mais na sua jornada como afiliado, tá bom? Espero aí no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.